Criptoplanes, você conhece, já ouviu falar aí o que é Criptoplanes? Se você não conhece, vai conhecer hoje, porque nesse vídeo eu vou detalhar pra você o que é, como funciona, inclusive vou mostrar pra você a cotação aí da moeda oficial desse jogo do Criptoplanes, tá certo? Vou detalhar pra você tudo, igual eu fiz no vídeo do Criptocars, onde eu vou falar pra vocês hoje nesse vídeo do Criptoplanes. Eu sou o Ramiel Linhares, aqui do canal Engenheiro do Dinheiro, e vou trazer tudo pra você aqui detalhadamente. Antes, só quero pedir, já deixa um like nesse vídeo, e se não é inscrito no canal, se inscreva e ativa as notificações, porque nos ajuda muito aqui na produção de conteúdo. E me diga se você já conhece, se você investe ou investiu aqui em Criptoplanes ou Criptocars, deixa aqui embaixo nos comentários. Ou se você quiser que eu traga um vídeo aqui também de uma outra criptomoeda, pode deixar também aqui embaixo nos comentários que eu vou trazer pra vocês, tá bom? Vamos lá, vamos pro nosso vídeo. Primeiro, o que é esse Criptoplanes Token? O Criptoplanes Token é uma expansão do metaverso do Criptocars, o lugar onde o famoso jogo de corrida de NFT Criptocars foi fundado. Eu postei um vídeo ontem, se você ainda não viu, corra lá pra ver, detalhando, falando tudo aí, fazendo quase um minicurso sobre Criptocars, pra você entender como é que funciona. O Criptocars faz parte aí do metaverso Criptocars. Também, o Criptoplanes que eu tô trazendo pra vocês hoje também faz parte desse metaverso. Dessa forma, com essa expansão, o Criptoplanes traz novas experiências interessantes e modos de jogo emocionantes que vocês vão entender aqui detalhadamente ao longo desse vídeo. Metaverso. O Criptocars, tem até uma figurinha aqui que eu coloquei pra vocês verem como é que funciona. O Criptocars é uma cidade normal, com aeroporto, com todas as questões aí de uma cidade pra você jogar e pra você operar. O Criptocars, Metaverso, é um mundo paralelo ao real, que conecta pessoas e projetos juntos no ecossistema do Criptocity. Os jogadores têm direito a possuir supercarros valiosos, caças modernos e workshops com lucros inacreditáveis. Além de Criptocars e Criptoplanes, no futuro o Criptocity terá muitos recursos, modos de desenvolvimento com mais conexões. Então aí existe um projeto de desenvolvimento do Criptoplanes monstruoso, gigantesco, de se desenvolver através desses jogos, porque é uma tendência do mercado, principalmente desse mercado de NFT, um mercado que todo mundo deve ficar de olho. Eu já estou de olho aqui, por isso estou muito focado e trazendo muito conteúdo pra vocês referente a esses jogos de NFT, pra você também ficar de olho. Cada avião tem quatro pontos de estatística, o chamado Speed, Power, Fly e Fuel. Vamos aqui pro próximo slide. Compra dos aviões. A compra dos aviões de uma aeronave não se limita apenas a uma caixa cega baseada na sorte. Você estará livre pra escolher seu avião por raridade e nível, bem como outros parâmetros, como velocidade, potência e até mesmo preço. Então assim como é o CryptoCars, aqui você pode escolher um avião mais potente. Consequentemente, se você escolher um mais potente, você vai pagar mais por isso. Eu até coloquei aqui três tipos de aviões pra vocês já darem uma olhada. Dessa maneira, compre, venda, torne-se um negociante de sucesso em aviões de mercado. Então você consegue aí comprar e vender negociando aviões. Então você compra, faz aí a montagem do seu avião e consegue com isso aí lucrar comprando e vendendo como negociador. Como comprar os aviões? Adicionando ao mercado, decidir jogos e os preços aviões por classe. Isso também ajudará os jogadores a interagir. Como é isso? Um jogador, como eu falei pra você, como você monta o seu avião lá, você pode comprar e vender. E a partir daí, quando você vai adicionando o que ele tá falando aqui, como você vai adicionando ao mercado, como você mesmo vai negociando e vai vendendo, é que os preços dos aviões, ele vai ter essa relação com essa negociação entre os jogadores, porque basicamente vai ser definido entre os jogadores os preços dos aviões. Ajudará os jogadores a interagir uns com os outros, vendendo e comprando aviões. Os compradores podem comprar janelas e classificar cada avião por raridade, preços e níveis. Dessa maneira, os vendedores também terão a vantagem de decidir os preços e ir comprando os aviões à venda no marketplace. Em segunda, a escolha de quais planos você deseja possuir. Existem aqui diversos planos. Eu também coloquei aqui essa figura mostrando pra vocês quais planos você vai escolher. O clássico, o common, o super, a raridade, que você pode escolher quando você vai iniciar os seus jogos. Então, basicamente, é esse processo de compra e venda. O comprador diz quanto quer comprar. O vendedor vai dizer, basicamente, o preço que vai vender. E nessa negociação é que serão definidos, é que são definidos os preços dos aviões. Bom, é basicamente isso. Essa questão dos créditos que eu coloquei aqui pra vocês. Esse vídeo é bem rápido. Foi de onde eu fiz toda essa pesquisa referente a esse vídeo, que foi do Guia do Investidor, que é um site muito renomado do universo das criptomoedas. E agora vamos dar uma olhadinha como é que está o CEPAM. O CEPAM hoje está desabando. Separei aqui um vídeo pra mostrar pra vocês como é que está o valor de mercado de CEPAM hoje. E o negócio não está nada bom. Olha aqui, nossa senhora. Caindo 50,5% o CEPAM nesse momento. Então, não está nem corrigindo, não. Está decaindo totalmente. E vocês vão ver aqui. Inclusive, eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui, ainda nesse fim de semana, detalhando e mostrando o porquê dessa queda, tanto do CEPAM como do CCK, que é que é aí do CryptoCars. Pra você entender por que é que caiu tanto essa criptomoeda. Tá certo? Só que, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que estava. Olha, a capitalização do mercado, 2 bilhões de dólares. Volume negociado nas últimas horas, 3 milhões de dólares, um volume até razoavelmente baixo. Vou mostrar pra vocês aqui dos últimos 3 meses, pra você entender o tamanho do tombo do CEPAM dos últimos meses. Olha aqui, está aqui 0,17 centavos, não é isso? Bora ver como é que estava em novembro aqui, ó. Esse topinho aqui é 6,45 dólares. Você não entendeu errado, não. Aqui está 17 centavos. Em novembro, ela chegou a 6,41 dólares. Quando foi aqui, já no dia 8 de dezembro, chegou a 4 dólares. E desde então, foi nessa decadência aí, hoje, caindo 50%. Por isso que eu estou detalhando, estou preparando um vídeo pra esse final de semana, detalhando pra você o que é que está acontecendo com o CryptoCars, o que é que está acontecendo com o CEPAM. Primeiro, eu quero que vocês conheçam e entendam como funcionam os jogos, e vou trazer pra você detalhadamente o motivo dessa queda. Mas é um projeto interessante pra você ficar de olho. Muita gente ganhou dinheiro nessa alta aí, ó. Você imagina a galera que comprou lá embaixo, chegou aí a 6 dólares e ganhou uma grana, né? Então, eu vou detalhar pra vocês no vídeo que eu vou postar aí nesse final de semana. Se não, se não, dê um like no vídeo, dê aí, diga aí se você já conhecia CryptoPlanes. Se quiser mais alguma dica, sugestão, crítica aqui sobre o vídeo, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Tem também um grupo no Telegram. O link está sempre aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá bom? Um forte abraço pra vocês, boa semana, e fiquem com Deus.